Se não fosse os boletos, eu faria até de graça o L.O.L. Eu vou jogar sujo. Por que eu aceitei participar desse negócio? Alguém me deu uma resposta boa e que parecia uma pessoa legal. A minha expectativa para o jogo é a pior possível, como em tudo que eu faço na minha vida. Eu fico assim, ai meu Deus, quem será que vai estar lá? Quem será que vai estar lá? Tu dá na cabeça dos meus concorrentes. A sensação de participar do L.O.L. é saber que eu vou virar uma estrela internacional. Minha expectativa é baixa, por que eu sei que eu sou a melhor. A quantidade de comediantes que tem nesse Brasil e você ser escolhida, meu amor, eu estou toda urinada. Posso até chorar falando.